E aí galera, beleza? Quem fala? Aluguin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Seguinte nesse vídeo a gente vai jogar Minecraft Skyward Solo, galera. Sim, vamos jogar Skyward. Fazia uns dias aí que eu não postava Skyward no canal, né? Ontem eu postei outro vídeo aqui no Sky Minigames que foi jogando Egg Wars de minigame. Agora tá sensacional. Fizemos aí algumas mudanças, algumas atualizações e ficou mais divertido ainda. Então se você não assistiu o vídeo de ontem, de Egg Wars, depois de assistir esse aqui, vai lá e assiste. Beleza? E também se você não tá jogando aí no Sky Minigames, porra, tá com 2 mil vagas no momento, galera. Tem horários do dia, tem horários de pico que é meio complicado de entrar, que fica 2 mil barra 2 mil e é meio complicado. Mas tem horários tipo de tarde, agora que tá com os 1.500 players, então tá dando pra jogar de boa. Beleza? E muito em breve a gente vai lançar mais e mais vagas, então fiquem tranquilos que todo mundo vai ter acesso aí ao servidor. Vai poder se divertir jogando Skyward e Egg Wars e outros minigames em breve. Beleza? Então é isso, galera. Vou parar de enrolar aqui e vamos jogar Skyward. Vamos que vamos. Beleza, galera. Então vamos lá pra nossa primeira partidinha. Eu gosto bastante desse mapa. Eu acho um mapa bem bonito. Essas cores laranjas aí chamam bastante a atenção, né, Memo? E vamos lá. Vamos ver se hoje a gente não dá nenhuma nobada, se a gente não joga nenhuma no lugar errado, se a gente não faz nenhuma cagada, se eu não morro por, sei lá, me tacar de um precipício, se eu não erro um bloco e caio no void. Bom, sempre faço nobices, né? Então temos mesmo que tomar cuidado. Bom, galera. Tivemos algumas alterações aí em relação aos itens do Skyward, beleza? Então, antes tinha muito ovo. A gente deu uma diminuída aí na quantidade de ovo que a galera ganha quando o jogo começa. Mudamos aí alguns itens também. Nossa, Power 5. Caralho, moleque. Eu dei sorte. Em tudo quanto é baú, eu peguei arco de Power, mano. O que que tá acontecendo comigo, véi? Que cagada, beleza. Então, demos aí uma alterada em algumas coisas, beleza? O refil também agora tá vindo com itens diferentes. Pô, a galera não quis dominar aqui esse Fist. Ninguém tentou pegar os itens, então eu vou matar geral, véi. Começando com aquele cara ali. Puta, não matei ele. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos pegar aí... Vamos tentar fazer uma espada boladona aqui, tá ligado? Usar a caixa de XP pra cima que falam que vem mais. Eu não sei se isso é mito, se não é. Como é que se dane? Vamos tacar um montão de XP aqui. A gente tem a espada Sharp 2. Eu vou criar outra espada Sharp 2. Vou fazer uma Sharp 3. E nessa Sharp 3, eu ainda vou tentar colocar Fire Aspect 2. Meu Deus, meu filho, você vai tomar três porradas com essa espada. Não sei nem porque você veio me desafiar. Meu Deus, não deve nem ter dado graça pro cara, coitado. Meu Deus do céu. Bom, tá. Tem um ali vindo. Eu vi você vindo, meu filho. Você acha que a espada é bolada? Meu Deus, eu consegui fazer uma espada muito bolada, velho. Cacete. Será que ele cai? Não cai. A espada que eu fiz ficou muito bolada, mano. Pô, ninguém tem peitoral de diamante. É, o esquema é dominar o fish, né, galera? Pô, olha aí. Eu tô com a espada bolada. Tô com Power 5, tá ligado? Não vai ter pra ninguém, mano. Eu tinha uma botinha ali e não tinha visto. Tá, esse cara aqui morreu. Olha, que burro. Que burro. Beleza, então eu vou fudir amante. Tem mais um player só. Preciso encontrar esse player. O outro cara, ele morreu sozinho. A galera fica se matando, mano. Como é que o cara se mata no Sky Wars, mano? Ai, meu Deus do céu. Eu falo isso como se eu nunca tivesse morrido 50 vezes sozinho. Ai, ai. Bom, vamos ver se alguém pegou esses itens aqui. Pegaram. Puta, eu odeio quando fica um player sobrando e o cara fica... Se escondendo, tá ligado, velho? Umas armaduras dropadas aqui. Nossa, galera. Certeza que ele tá procurando eu e eu tô procurando ele. Por isso a gente não tá se achando, tá ligado? Eu falo assim, tô no meio, velho. Se ele quiser ir lá e me desafiar, ele que vai. Ele já tá no meio já. Beleza, então vai ser mais fácil. É, ele tava no meio. Exatamente o que eu falei. Eu tava procurando por ele. Ele tava procurando por mim. E aí ninguém achava. Ah, moleque. Mas eu tenho um arco Power 5, velho. Isso aqui você não tem, porra. Duas flecha... Cara chato da desgraça. Cusão. Morreu. Beleza, galera. Ganhamos essa primeira partida. GG. Bom, beleza, galera. Começamos aí com uma vitória. Vamos ver se a gente consegue fazer aí duas em sequência. Vamos que vamos. Puta, esse mapa aqui é muito bonitinho. Eu gosto muito desse mapa dos navios piratas. Vamos colocar aqui a nossa armadura. Em vez de ir pro Fist, vamos ruxar no lado aqui. Vamos matar já esse nosso parceiro. Porque hoje eu quero guerra. Eu quero é guerra, meu Deus. Beleza. O cara tá com o peitoral de diamante. Ah, mano. Ele tava meio lagado. Devia estar jogando com internet de rádio. E aí ele tomou um combo tão grande que ele não teve nem reação. Já caiu pro Fist. E já era, né? Bom, aquele cara ali, ele não vai tentar matar, pelo jeito. Se ele tentar, tarde demais, que eu já tô no Fist. Nem pensou em pegar ovo, nem pensou em fazer nada. Então vamos pro Fist, galera. Puta, geralmente eu tenho ruxado muito rápido, né? E agora eu acabei de perceber que eu não tenho o quê? Eu não tenho bloco pra chegar no Fist. Mas aquele cara ali morre. Beleza. Pelo menos eu matei mais um. Olha aquele safado ali. Tá, o esquema era fazer o seguinte. Puta, eu esqueci de pegar os blocos que estavam na minha ilha, né? Que burrice. Vou pegar a Clay agora. Ixi, rapaz, vou ter que craftar essa bosta. Ah, vou pegar essa madeira aqui, vai. Mais fácil. Daí eu consigo pro Fist, em vez de ficar aqui. Enquanto isso, já chegou um cara ali no Fist. E eu só perdendo tempo pegando madeira aqui, bosta. Devia ter pensado nessa solução aqui antes, né? Fiquei olhando pro cara, fiquei pensando. Tá, já era. Gastou todos os ovos dele, provavelmente. Não sei que ele tem arco e flecha, eu tô safe. Beleza, tô tranquilo. Ele tem arco e flecha. Não, cuzão! Bom, beleza, galera. Vamos pra mais uma partida. Aquela ali deu ruim. E o cara acabou matando a gente lá do Fist, já que flecha. E agora eu já aprendi uma lição que eu sempre vou pegar todos os itens que tiver na minha ilha pra não ficar depois precisando cortar a árvore e me ferrando, não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos já dar uma rushada aqui pra ilha desse cara que tá do nosso lado. Eu espero que eu consiga chegar antes dele perceber que eu tô aqui. E já toma porrada! Beleza. Já toma porrada esse parça aí. A gente vai continuar o nosso rush insano aqui pro Fist. Enquanto isso eu vou tentar matar aquele cara. Hum, ele conseguiu pular antes que eu jogasse a flecha. Fia da mãe. Então vamos ter já um cara que vai tá no Fist, mano. Ou ele acabou morrendo no meio do caminho. Ou ele não morreu não. Ele tá ali, ó. O outro cara já tá rapelando o Fist, galera. Boa! Ele tirou o capacete. Ah, mas ele botou um P4, velho. Vai tomar um combo monstro. Nossa, não vai relar em mim. Não relou em mim, mano. Meu Deus, meu parça. Pô, se o cara não relou, não tem nem graça, né? Tá, vamos ver o que mais que a gente tem aqui nessa bodega. Ai, merda. Tem dois caras aqui, velho. Cusão! Eu errei a Speed. Ô, cuzão, mano. Tenho medo desses caras que chegam aqui do nada, velho. Ah, o cara vai mesmo vir pra treta. O cara vai mesmo vir pra treta. A gente mata só com arco e flecha se eu quiser, rapaz. Tá querendo tirar a onda, mano. Vai, enquanto isso, chegou um cara que vai pegar o resto. Não vai pegar os restos não, meu filho. Ih, você tá lagado, hein? Esses caras tão jogando com internet de escada, mano. Hoje em dia tá complicada a situação, hein? Bom, vamos lá. Vamos deixar uns itens ruins aqui. Pra que eu dar o pessoal aí. O pessoal vai pegar os itens achando que são bons. Só item merda. Eu vou matar você. Eu vou comer uma maçãzinha. Onde que esse parça tá indo, velho? Onde que esse parça pensa que ele vai, galera? Será que tem baú lá em cima? Porra, faz sentido, mano. Pô, faz muito sentido ter baú lá em cima desse mapa. Eu que nunca fui curioso bastante pra ir lá. Vamos tentar matar esse cara aqui, vai. Olha que cara espertinho, galera. Ah, desgraçado. Vou jogar ovo na mãe. Vamos matar ele. Beleza. Caralho! Ah, eu matei ele e tinha baú aqui em cima. Olha, que descoberta legal. Bom, da hora a gente descobrir esses easter eggs dos mapas, né, galera? Sempre interessante, sempre muito bacana. E, pô, próxima vez que eu jogar naquele mapa, então, eu vou subir lá em cima. Porque não tem como subir lá embaixo, né? Realmente, é meio complicado, né? Mas, enfim, vou lá no topo do mapa. Dá pra pegar dois baús bem safezinho, mano. Que delícia. Bom, vamos ver se aqui nesse mapa muito louco da pirâmide do Egito a gente consegue ruxar sem ninguém jogar uma flechinha e nem um ovo na nossa cara pra gente morrer no Void. Beleza, tranquilão, galera. Por ter esse mapa aqui, é um mapa sensacional, mano. O fish dele é muito bolado. Tem muito baú ao redor dessa pirâmide. Se a gente conseguir chegar aqui antes que todo mundo... A gente simplesmente rapera essa parada aqui. Joga uma speed pra chegar mais rápido nos lugares. Pega aqui mais um baú. Vamos colocar aqui esse capacete. Vamos comer essa maçã dourada. E tem um cara que já entrou aqui no fish e tá pegando esses quatro baús. Então ele pegou o peitoral. Tem quatro, mano. Aí não, hein, cuzão. Ah, não. O que é que aquele cara ali tá só olhando a treta e não tá vindo participar, mano? Parça, você também vai se ferrar por ter ficado só olhando a treta e não ter participado. Só quando o cara tava morto. Beleza. Bom, matei geral, né? Matei geral. Fiz a limpa no bagulho. E agora vamos pegar esse arco. Power 5. Que delícia. Mais massa dourada. Porra, eu vi que... O que que eu tenho aqui? Eu tenho calça de diamante pra colocar. O que mais que eu tenho aqui? Uma poção de regeneration. Eu tenho aqui uma bigorna. Eu posso pegar esse XP. Posso botar aqui a minha espada com um sharp... Não, eu tenho... Porra, não tinha uma espada com fire aspect aqui, não, rapaz? Ô, cuzão. Não tem nada com fire aspect. Vamos pegar aqui então e botar duas sharp 1 juntas e fazer aqui... Ai, já era sharp... Ah, sei lá o que que eu fiz aqui. Que se dane? Eu vou ficar doido que a gente tá, meu. Eu achei que eu tinha espada de... De sharp 2, de sharp 1. Ia juntar tudo. Ia fazer uma sharp 3 boladona. Mas eu devo ter jogado fora a minha espada, não é possível. Nossa, eu matei esse cara aqui, velho. Sério mesmo? Pô, eu dei uma flechada nele e matei. Esse sharp power 5 é muito OP, né? Não tem como, não. Alguém jogou flecha em mim, velho. Da onde foi isso? Da onde foi essa flecha? Aqui eu ouvi. Eu tenho a audição boa. Ah, os dois caras são no fist. Mas é sério isso? Ah, galera. Dá uma olhada pros meus itens, galera. Nossa, mano. O bichinho me deu um knockback sensacional, velho. Eu odeio lutar nessa pirâmide. Eu sou ruim de ficar pulando esses blocos. Vai, toma uma porrada na cara aí. Você morre. Morre você também. Morre os dois. Vai, morre. Vai, morre você primeiro. Depois eu vou... Para de quebrar o mato e dar porrada em mim, filho. Olha lá a tiazinha lá. Não me mata. Render Pro. Aí, Render Pro uma vez. Meu Deus do céu. Boa, acertei. Ali, já era. Tá safe. Ah! Onde você vai? Onde você vai? Tem mais um cara ainda. Puta, achei que eu já ia ganhar já. Que merda. Já tava quase comemorando. Falando GG aqui no chat. Deixa eu achar mais um. Bom, puta. Acabou de rolar o refil, galera. Nossa, velho. Eu vou só ver se tem algum melhor pro aqui. Boa. Só se eu queria pegar esse GG aqui também pra não dar merda. E vamos encontrar o último player. Vou lançar aquele famoso. Tô no meio, tá ligado? Se o cara quiser vir me enfrentar, ele que venha. Se não, eu caço o vagabundo e ganho esse jogo. Eu tô sentindo que esse cara tá camperando, tá se escondendo, velho. Algo me diz... Arthur VB é o nome do cara. Algo me diz que ele tá camperando. Vamos ver se tem alguma ilha que não tem nenhum caminho. Porra, todas as ilhas tem algum caminho pra algum lugar, velho. Ah, eu não quero ficar indo ilha por ilha atrás desse desgraçado. Sério que eu vou ter que fazer isso? Botei os 6 Ender Pro. A gente tem 12 ilhas. Tem 50% de chance de encontrar o cara na ilha que eu jogar Ender Pro. Então, vamos nessa, vai. Vamos nessa. Vamos ver se eu não acho mais Ender Pro aqui primeiro, vai. Já ia ser bom. Se a gente tivesse... Opa! Que beleza. A calça P4. É... Perder pra esse cara... Ah... Aham... Se fudeu, otário. Tem bússola agora nessa porra. Agora eu gostei. Vamos lá. Localizador. Clique com o botão direito. O nosso player tá pra lá, galera. Aí é moleza, não é mesmo? Falei pra vocês que tinha mudanças boas, mudanças tops nessa porra. Aqui está o nosso querido camperzinho. É, Arthur. Você achou que você ia sobreviver por muito tempo? Mas no refil agora a gente tem a bússola de localização. GG. Bom, beleza, galera. Conseguimos uma vitória. Aquela bússola ali foi muito top. Pô, na moral, velho. Sensacional essa ideia de colocar a bússola, né? Pra poder encontrar aí os players. Eu ia ficar um tempão indo atrás daquele cara se eu não tivesse aquela bússola. Então ajudou demais. Já fomos direto no meliante. Já matamos ele. Já ganhamos a partida. E é isso aí. GG. Vamos ver se a gente consegue ganhar mais essa aqui. Vamos que vamos. Esse mapa aqui é da hora porque ele é pequenininho, mano. Os baús já vão aparecendo aqui tudo pra gente. Já pegamos uma calça bolada. Já pegamos uma Ender Pearl. Vamos que vamos, molecada. Ai, meu Deus. Apareceu alguém jogando uma flecha em mim. Não sei de onde foi essa flecha. Mas tudo bem. Ih, já apelaram o Fisch ou é impressão minha? Apelaram nada. Apelaram nada, meu Deus. Só que o foda é que os baús aqui estão tudo nesse... Ai, meu Deus. Olha eu fazendo a merda de colocar o bloco de diágua e colocar o bloco em cima e me matando. Por que eu sempre faço as cagadas, velho? Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá, galera. Vamos voltar aqui. Eu quero pegar mais aquele baú ali. Vamos ver se tem coisa boa. Eu preciso ficar bolado, velho. A galera não tá roxando pro Fisch. Eu vou roubar tudo de todo mundo. Eu tenho o Power 3. Olha só o tanto de Speed que eu tenho aqui. Regeneration. Mais uma calça. Eu posso botar aqui uma Anvil. Ah, não me atrapalha não, velho. Não me atrapalha não. Deixa eu... Nossa, meu filho. Você tá... Ai, tem mais um. Você tá muito doido, meu filho. Você tá muito doido, mano. Já veio um cara por trás ali também, mano. Meu Deus do céu. Todo mundo quer tretar comigo, velho. Me deixa quieto, mano. Me deixa quieto, mano. Cadê meu arco e flecha, velho? Tá aqui. Esse aqui é o Power... Ah, o cara tá... Ah, o cara tá brincando aqui de lado pro outro. Eu não vou nem fazer mais nada, vai. Eu vou só fazer o seguinte. Pera aí, vai. Joga tudo aqui no chão. Come essa porra aqui. Ah, o cara já veio aqui já, mano. Que sacana, velho. Não. Ah, puta que pariu. Eu consegui me salvar, mas no fim das contas, eu acho que eu acabei morrendo. Não morri, velho. Caralho, onde que eu tô, viado? Aonde que eu vim parar, viado? Tá, pera, 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 pera. Speed, não. Eu quero regen, 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 regen. Regen. Boa, regen. Galera do céu. Que merda que aconteceu agora. Certeza que esse cara tá pensando que eu morri, velho. Pô, eu consegui usar Ender Pearl, mano. Consegui me salvar, velho. Que beleza, moleque. Aprendi a usar essa bosta. Agora você vai sofrer, meu filho. Agora você vai sofrer, meu filho. Agora você vai morrer, mano. Só porque você me matou, velho. Primeiro time atrás. Olha só o tanto de Ender Pearl. Isso mesmo, imbecil. Isso mesmo. Se mata mesmo, imbecil. GG. Bom, galera, e é com essa jogada épica, essa salvação com a Ender Pearl aí na cagada que eu vou encerrando esse vídeo de hoje, beleza? Tô aprendendo a usar Ender Pearl, galera. Tô parando de nubar na hora de jogar Ender Pearl por aí pelo mapa. E tão melhorando no Skyward. Demorou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like que é muito importante. É um apoio muito bacana. E tamo junto, galera. É nóis. Até o próximo vídeo aqui no canal. Falou!